E aqui temos para trocar uma ideia com a gente, uma pessoa que eu estou muito feliz de ter topado falar aqui com o self-service, ela que está diretamente de casa, Cíntia Benigni, tudo bom? Olá, tudo bem, Lucas? Tudo bem, tá bom? Obrigada pelo convite, estou em Florianópolis, eu moro aqui já há seis anos. Seis anos em Floripa? Sim, esse lugar maravilhoso. Nossa, pouco feio, né, Floripa, pouca praia. Ah, isso daqui é bom nem fazer muita propaganda. É, pra não lotar aí, né, cabelos paulistas aí, estragar. Exatamente. Cíntia, me contava, falando aqui, você participou do primeiro reality de confinamento, que foi a Casa dos Artistas, você fez a segunda edição, né? Exatamente. Naquela edição estava com você? Foi a segunda edição. Foi o André, a Suzana, a Feiticeira, né, a Suzana, que era a tiazinha, né, estou falando dos personagens, porque na época era o que bombava, né? Entrou depois o Victor Belfort, Ricardo Macchi, Annalise Nicolau, tivemos o X, o Rafael Vanut, que foi o grande vencedor da edição. Quem mais? Nossa, teve um bocado... Ah, a Ellen Roche. Ellen Roche. Marília, Marília, imagina, Mariana Kupfer. Mariana Kupfer. Tinha aquela, a Carlota, a Carola. A Cian, a Carola entrou pra dar uma aquecida, ficou dois dias e foi embora. O suficiente pra bugar todo mundo. Foi, era engraçadíssimo. Ela entrou com um Ken, com uma Barbie que ela levou, assim, aí os meninos colocavam em posições eróticas, e ela ficava louca. E me conta uma coisa, você é uma pessoa que acompanha reality, você gosta de ver, assim, esses últimos Big Brother, Fazenda, Poor Couple? Eu gosto, eu gosto quando eu me, não me identifico, mas quando eu vejo alguma coisa que me chama atenção, que eu acho que vai ser, que é divertido, né, vocês estavam falando agora há pouco das pessoas que eu acho que surpreenderam, né, que se tornaram, assim, o Rafael Willian foi um personagem, né, foi uma personagem que entrou, e acho que as pessoas também não davam muito por ele, e de repente ele foi, e explodiu, e aconteceu, né, e as pessoas acabaram conhecendo um outro lado, né, mais, até mais sensível dele, né, acho que os realistas fazem isso com as pessoas. De mostrar, às vezes, o que... Quando elas sabem... Fala. Não, quando elas sabem aproveitar, né, porque eu acho que é uma grande oportunidade, né, nesse jogo, não tem muito como a pessoa ser só ela, só ela não, desculpa, só o personagem que ela cria, vocês estavam falando dos coaches, né, acho que chega numa hora que ela vai se avazar, ela vai colocar os monstros dela pra fora, é muita proximidade com os outros participantes, né. E você tá acompanhando essa Fazenda 15? Ou só uns relances? Essa eu tô. De relance, começou agora, às vezes eu não consigo, eu costumo acordar muito cedo, então eu durmo cedo, mas nos últimos dias, assim, eu tenho acompanhado mais a Finco, até porque deu uma aquecida na Fazenda, né, muitas coisas aconteceram, e tem ali dois peões que fizeram parte, né, da minha trajetória, não só profissional, como pessoal, então, não tem como não assistir. Que são o André e a Xerazade? A Xerazade, que foi minha colega no SBT. Vocês chegaram a fazer bancada e outras? Chegamos, dividimos, porque aos sábados existia uma dança, né, de apresentadores, a gente fazia ali uma rotação e chegou algumas vezes de eu apresentar junto com ela. E a Raquel é isso, né, eu acho que é essa mulher, assim, feminina, extremamente inteligente, muito articulada, a gente já via isso, né, na época do jornal, e o André também, com essa potência artística que ele tem, né, eu acho que ele carrega isso com ele, é da natureza dele, e eu espero, e eu torço, claro, que eles consigam chegar à final, porque eu acho que dentro de um jogo, de um reality, são esses personagens que a gente precisa, né, que façam de uma forma muito articulada, inteligente, bacana, movimentar essa casa. Pô, tem muita especulação, né, porque as pessoas já têm um imaginário comum, tipo, ih, é ex e tal, e aí eu vi que você deu uma entrevista pro Léo Dias, que eu estava torcendo pra ele, a galera ficou, ué, mas como assim, é ex, tá torcendo e tal? Essa relação de vocês, assim, como que é? Eu não sou amiga, eu não tenho mais uma relação de amizade com o André, eu não falo com ele desde 2016, mas nem por isso eu desejo mal dele, né, eu acho que assim, eu fui casada com ele, tivemos uma filha, não existe mais nenhum tipo de vínculo entre a gente, a não ser a Valentina, que claro que é grandioso esse vínculo, mas não necessita dessa, dessa união efetiva, né, pra que ela, então, cada um faz a sua parte, ou deveria fazer, mas eu torço muito e sempre torci pelo André, e sempre vou torcer, não é porque isso é igual um pai e uma mãe, às vezes você é rígido com o seu filho, mas isso não quer dizer que você quer o mal dele, eu nunca torci pelo mal do André, pelo contrário, eu quero mais, é que ele chegue a final, acho que ele tem muito pra chegar, é uma pena que lá na edição que nós fizemos, o prêmio não foi dele, porque eu acho que o prêmio tem que ser pra quem contribui, ou pra quem realmente faz uma grande transformação, movimenta as pessoas com um pensamento, ou com uma nova reação, eu acho que é isso que faz o programa ser o que ele é, né, e nós tivemos a oportunidade de ter o mesmo diretor que a Fazenda tem hoje, o Carelli, foi nosso diretor, né, então, mais do que ninguém, ele tem essa experiência, e acho que foram muito felizes, foram muito arriscados de terem colocado ali pessoas que trazem um pouco dessa intelectualidade, né, um pouco dessa, que eu acho que isso trouxe também um outro público, que antes não se interessava muito em assistir, eu acho que tem que ter esse mix, é sempre bom ter, né, tem que ter de todos os jeitos, acho que as pessoas, todas as pessoas têm que se identificar, né, eu acho que é isso que faz a torcida acontecer. Sim, e assim, tanto na coletiva, o próprio Carelli, que você acabou de citar, ele falou que o André é uma pessoa que, né, não, falou que nunca mais ia e não ia, depois foi e tal, você conhecendo ele, você faz alguma ideia do porquê o André ter topado ir para a Fazenda 15? Não, mas eu acho que, como ele mesmo disse na abertura, né, é uma grande oportunidade para ele, para todos que estão lá, para apresentarem suas marcas, né, e sem dúvida para o André, é uma grande oportunidade em todos os sentidos, né, ele é um grande ator, ele tem tudo para ser um grande pai, um grande homem, então essa eu acho que é a oportunidade que ele tem que segurar, acho só que ele não deve mais repetir que não quer ganhar, eu acho que ele quer ganhar, eu acho só que ele colocou isso de uma forma errada, todo mundo que está lá quer ganhar o grande prêmio, mas entendo e tenho certeza, porque lá no reality que nós fizemos, ele não tinha essa coisa de realmente combinar votos, e acho que ele vai permanecer nesse jogo, e acho que as pessoas que estão ali, realmente tem um monte que eu não conhecia também, mas eu acho que é isso, né, eu acho que com a mídia, com a internet, com tudo, tem espaço para todo mundo, tem público para todo mundo, né, e eu, é isso. Quando você fala... Vamos lá, né? Quando você fala assim que o André tem tudo para ser, um grande pai, um grande homem e tal, é que você acha que falta alguma coisa que talvez a Fazenda vá trazer para ele? Não, eu acho que ele tem tudo para ser mesmo isso, né, as pessoas elas não devem só abrir mão do que elas são, né, e essa é uma oportunidade porque é um reality, então, mesmo que ele esteja jogando, mesmo que ele esteja ali em alguns momentos, usando muito a qualidade, a expertise dele de artista, de ator que ele é, eu acho que ele pode trazer e deve, o reality traz isso das pessoas, né, vai chegar numa hora que vão ter os catarses de todos, alguns já são bem, já mostram isso logo de início, outros demoram um pouco mais, né, mas vai ter o momento da catarse, e aí eu acho que é quando a gente tem que lembrar do que somos, né, como elementos da natureza, pai, filho, homem, né, eu acho que aí é quando a gente fala, peraí, é a hora de eu mostrar o que eu posso ser e quem eu quero ser, né, então eu acho que o reality traz isso. E é muito doido, né, você ficou quanto tempo na Casa dos Artistas? Eu fiquei 58 dias. 58. Assim, a gente sabe que por mais... Segurou 3 meses. 3 meses. A gente sabe que quanto mais, mesmo ir no seguro do que a gente é, do que a gente acha, do que a gente acredita, tá ali, você perde noção, perde informação, acesso à família, seus amigos, as pessoas que te lembram todo dia quem você é e tal, em algum momento você faz alguma coisa que às vezes você olha e fala, meu Deus, eu tive essa reação. Aí você conhecendo, eu quero fazer uma pergunta aqui de spoiler, você conhece Raquel e André, que até agora, assim, na visão da internet, são pessoas muito sensatas, que o público já adotou, que estão ali num hall de favoritos. Mas conhecendo eles, assim, você acha que pode ter... O que você imagina que pode ter de negativo no sentido de, assim, se for cutucado o André ou a Raquel aqui, tem alguma coisa que eles vão mostrar ainda que você acha que pode acontecer? Tipo, o que tiraria esses dois do sério? É difícil, né? Porque a gente nunca sabe quais são os gatilhos das pessoas, né? Tem coisas que pra mim não significa nada que pra uma outra pode, nossa, ela querer matar, né? E, olha, como a Raquel mesmo disse que não vão ser essas diferenças, às vezes um pouco de falta de respeito ali dentro, com palavras ou com gestos, que vão tirar ela do sério. Eu acho que, no caso dos dois que têm uma oratória muito boa e são extremamente bem articulados, não seria nesse viés que eu acho que alguém conseguiria tirá-los do prumo, porque eles são fortes nisso. Então, pessoas inteligentes debatendo é uma coisa, assim, que, né, assim, quem for brigar de frente com isso vai perder, porque eles são extremamente articulados e são... tem uma oratória excelente. Eu acho que teria que ser por um outro lado. É, você falou uma coisa... Eu acho que teria que ser um... Você falou uma coisa que, assim, é o que eu, né, eu que tô trabalhando na Fazenda, eu gosto sempre do caos, do entretenimento, do conteúdo pra gente comentar. Eu tô imaginando, assim, já torcendo os fãs que me perdoem, pra que em algum momento o André e a Raquel virem rivais, pra gente ter uma discussão, assim, sabe? Um argumento, outro rebate, tréplica, réplica, aquela coisa meio debate. Você acha que tem uma possibilidade de ir lá pra frente rolar uma rixa ali, André contra a Raquel, ou eles são muito inteligentes pra falar assim, com esse aqui eu vou me dar mal se eu entrar numa? Eu acho que eles têm essa consciência, não acho que eles seriam inimigos, pelo contrário, né? Eu acho que ali, eu acho que eles trazem um pouco dessa naturalidade da maturidade, que através da intelectualidade pode começar uma paquera, acho que tá muito mais pra esse lado daqui. Eita, você acha que pode rolar, Raquel e André? Você chipa? Por que não? Você chiparia? Eu chipo, muito. Claro, por que não? Me conta uma coisa. Olha, são terapeuta, ela faz online? Já são filhos, eu não tenho terapeuta. Você não tem terapeuta? É assim, normal mesmo? Sim, eu nunca fiz terapia na vida, adoraria até. Você não quer ser a minha terapeuta, então? Topa? Por favor, pode me ligar quando quiser. Então você chipa, cheirajá de André, assim, tem um discurso dele na cozinha, que ele tava falando sobre a pétala de rosa, sobre metáforas e tal. E aí tem muita gente que fala. Foi exatamente assim que ele conquistou o Cíntia na Casa dos Artistas. Ele tem esse lado galanteador ali. Você acha que ele tá investindo? Porque ele tem uma coisa que ele traz, que outros já vão na festa, já puxando, querendo fingir, já beijam e tal. Eu acho que ele traz esse galanteio, né? Eu acho que ele traz essa coisa que eu acho que as mulheres gostam disso, né? E acho que mulheres sensíveis e inteligentes preferem homens mais interessantes do que bombados, bonitos e etc e tal, entendeu? Então eu, claro que eu chipo. Tão desimpedidos, ambos têm filhos. Ela é uma mulher incrível, daria uma sossegada no André. Gente, eu tô em choque, Cíntia. Bom, a gente chipa também. Tamo chipando aqui, tamo esperando. Vamos ver o que acontece. Tchau, tchau.